Olá, minha gente! Forte abraço! Hoje a Rádio Bandeirantes transmite o jogo às nove e meia da noite, Heriberto Ilse, Criciúma e Vila Nova. É um confronto direto lá na parte de cima da tabela, né? Pra você ver o tamanho do equilíbrio do jogo, é que o Vila é o quarto colocado, tem 42 pontos, o Criciúma tem 41, está na quinta posição. Até que um empate hoje, se o Vila Nova trouxer um ponto, né? Pelo equilíbrio e pelo adversário ser direto, talvez seja um bom resultado pra equipe do Vila Nova contra o Criciúma, jogando fora de casa. O técnico Marquinhos Santos está com seu time definido, com o Denis Júnior, Marcelinho, Marcondes no lugar do jogador Donato, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mais o Doma e o Rodrigo Gelado. Meio campo com o Ralf, Igor Henrique, mais o Lourenço lá na frente, o Juan Cristian, Henrique Almeida e o Guilherme Paredes. Essa é a escalação do Vila Nova pro jogo de hoje contra a equipe do Criciúma. Eu confirmo a Rádio Bandeirantes, transmite o jogo.